O povo em Naro barra que economicamente depende do produto local, mas durante a implementação do estado de emergência, o povo no produto lavou no mercado também menos comprador. O povo em Naro, a situação ainda não acontece, também não acontece, impacto com o surto do Covid-19. O público tem, e todos nós tem, nós temos que ter um povo, e um povo que vive lá, que vivem, que vivem, que vivem, e um povo que vivem, que vivem, que vivem, e um sofrimento, e uma economia familiar, e um povo que vivem, e um estado de emergência, implica que isso não acontece. Nessa vez, nós temos influência negativa do estado de emergência, assim, mas o povo disse, então bem, bem, da comunidade, eles estavam falando, eu não sei o que, durante estado de emergência. Mas, situas que, quando as estado de emergência rpm, o povo disse que não, o povo não está noяс. o povo disse que isso não está dando, eu ainda nãorade Lula mesmo, mas era, que tivemos a papel do estado de emergência. Mas,なた que eles Styron, mas Silli do Lisbon implica, a Inar o Iha enfrenta a Inar o Iha enfrenta a Inar o estado de emergência. a Inar o Cidade. A Inar o Cidade. A Inar o Cidade. A Inar o Cidade. A Inar o Cidade.